Oiê, gente linda! Tudo bem por aí? Mais uma opção de trança pra vocês que eu vou ensinar daqui a pouquinho. Antes, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho pra receber as notificações do YouTube. E não sai daí não, que eu volto já, já! Essa divisão é do alto da sobrancelha, pegando um pouco de cabelo aqui atrás. Eu peguei uma mecha de cabelo de cada lado, eu vou trazer aqui atrás e vou passar dentro desta mecha. Presta atenção! Reparto aqui no meio, nesse sentido. Ó, não é assim que eu reparti a mecha, tá? Eu reparti aqui. Vou passar a mecha da esquerda pra direita e da direita pra esquerda, fazendo um sanduichinho, ó, entre essas duas. Seguro, reservo aqui em cima. Olha como é que ficou de lado, ó, tá vendo? Aqui e passei as duas, uma pra lá e a outra pra cá. Peguei esse rabinho novamente e vou prender. Solto as duas mechas lá de cima. Ajeito. De novo, eu vou repartir, olha, na lateral. Novamente, peguei uma mecha de cada lado e vou trazer no meio desta do meio. Outra vez, eu pego essas duas partes do meio, passo o elástico, formando mais um gominho. Um elástico justo. Vou descer as duas mechas que eu prendi lá em cima, ó, puxei, soltei. Viu que linda que tá ficando? Mais uma vez, de novo, tudo igual. Vou pegar a mecha nesse sentido. Reservo aqui em cima. Puxo duas laterais. Cruzo no meio destas duas metades. Vou soltar a parte, uma das metades. E agora, estas duas é que eu seguro aqui em cima um pouco. Novamente, eu prendo formando mais um gominho. E eu faço isso até a altura que eu quiser. Se você gostar de deixar só meio preso, pode deixar assim. Senão, vai fazendo todo o resto. E eu vou fazer mais um pouco. Enquanto isso, vamos mandar beijo. E o primeiro beijo desse vídeo vai pra Rosana Oliveira. Ela é de Penápolis, no interior de São Paulo. Um beijo, Rosana. Obrigada por participar. O segundo beijo de hoje vai pra Sandra Campos, que mandou a foto da trancinha dela, que eu tô colocando aqui do lado. Sandra, muito obrigada por mandar aí sua trancinha, viu? Um super beijo. E aqui o resto, a gente vai fazendo tudo igual até terminar o cabelo. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste e não está inscrito, gente. Vamos se inscrever no canal aqui pra ajudar, pra gente crescer bastante esse ano. E lógico, não esquecer do meu like. Gente, vocês podem deixar ela assim justa e também pode soltar os arcos aqui. Eu vou fazer isso e depois eu tiro foto e coloco pra vocês. Um super beijão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.